Por que voltei, vocês vão saber agora Por que voltei, se sorrindo eu fui embora Por que voltei, se deixei meu par de esporas E o meu cavalo, esqueci do campo afora Voltei trazendo, no vento a dor da saudade Num velho pingo, meu amigo de verdade Voltei de novo, pra cantar lá na pousada As velhas modas, com vocês companheiradas Há muito tempo, vocês devem estar lembrados Por um aldeia, eu parti enfeitiçado Um boiadeiro, que jamais foi dovidado Por essa ingrata, acabou sendo enganado Voltei pra pôr minha bota empoerada E ouvi num galo, anunciando a madrugada Quero abraçar o meu cachorro, o campeiro Ouvir ao longe, o belo do pantaneiro Se estou chorando, com franqueza é que eu digo Não é por ela, ao passado já não lido Igual a ave, que retorna ao mim tranquilo Choro de alegre, por rever velhos amigos Quem não sentiu o ar puro das campinas Quem não ouviu um berrante em surdina Não viu a lua, deitado sobre um basteiro Não sabe, amigo, como é bom Ser boiadeiro